O Ministério da Saúde divulgou agora à noite o número de recuperados da Covid-19. São 24.325. E você vai conhecer agora a história de um deles que foi salvo por equipamentos que simulam um pulmão artificial nos Estados Unidos. A emoção de deixar o hospital depois de 15 dias internado, 10 deles em coma. O primeiro abraço foi na esposa que fazia aniversário naquele dia. Rodrigo fez questão de registrar o agradecimento aos profissionais de saúde. Da forma que eu cheguei, de onde eu cheguei, isso é um troféu para eles. É um milagre. O empresário carioca estava de férias com a mulher. Passaram por Cuba, pela Jamaica e o destino final eram os Estados Unidos. Ao desembarcar em Orlando, surgiram os primeiros sintomas que logo se agravaram. Rodrigo foi levado para um hospital e entubado. As chances de sobrevivência eram pequenas. Rodrigo não respondia aos medicamentos e nem à ventilação mecânica. Restou apenas um último recurso. Uma aposta dos médicos norte-americanos. Ligar o paciente a um pulmão artificial. O equipamento aspira o sangue do paciente. Uma máquina retira o gás carbônico e devolve oxigênio para o sangue, que é então devolvido para o organismo. A técnica é usada, em média, por sete dias, até que um dos pulmões se recupere. No Brasil, nem o Sistema Único de Saúde, nem os planos privados pagam esse tipo de tratamento, normalmente usado para transplantados e depois de cirurgias cardíacas. Mesmo assim, 15 pessoas contaminadas com a Covid-19 estão sendo submetidas à terapia. A terapia é cara porque, além do paciente estar dentro de uma terapia intensiva, com toda a ventilação mecânica, todos os profissionais, eu coloco a mais esse equipamento e gente para cuidar do equipamento. Rodrigo ainda está em Orlando, isolado na casa de parentes. Ele não vê a hora de voltar para o Brasil e rever a família. Não é todo mundo que teve essa oportunidade que eu tive, essa segunda chance.